E agora nós vamos receber a primeira banda da noite, a segunda banda da noite Diretamente da ladeira Rapaz, a ladeira é um país assim, interessantíssimo lá As palvinhas Olha aí, com os apaixonados, viu gente? Tá bem, sem esquecer disso Eu te dei o ouro do sol, a prata da lua Te dei as estrelas pra desenhar o teu céu A lua do tempo, o destino escreveu Com letras douradas, você e eu Aponta o tempo e o esperão para alguém assim E encontrastam tantos anos que um dia fiz pra mim Você e eu Vou dizer que nessas frases tem um pouco de nós dois E nós deixamos o tempo pra depois Quando te vejo eu me sinto tão fero por onde eu vou Diretas que eu sou o teu grito do GPD Que mil palavras é tão pouco pra você O fim do mundo muda tudo isso é o amor Cadê a animação, gente? Pode dançar! Isso! Tributa Reginaldo Rossi Que nos deixou e... Mas deixou muito aprendizado E agora com você, diretamente de Manel e Mídio, Souza e Banda, a Rocha! Toda vez que o seu namorado sai, você vai ter outro rapaz Olha, todo mundo está comentando, seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor, guarde todo esse amor pra honrar paz Dá vergonha de dizer o que disseram de você, mas ouça Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor só tem gosto de fel Vai trair o marido em plena lua de mel Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor só tem gosto de fel Vai trair o marido em plena lua de mel E agora com você, diretamente de Manel e Mídia A música é nova E a Snaldo Rossi Quando você quiser voltar Estou a me esperar Com todo um grande amor Foi você que fez assim Pensando em encontrar Um amor maior que o meu Eita! Você foi embora Os dias pra mim foram tristes demais Nunca pensei que você Fizesse a falta que agora me faz Espero que você decida E que volte logo pra mim Mas volte pra mim se o seu amor For sincero, meu bem Não interessa você Vivendo comigo e pensando em alguém Espero que você decida E que volte logo pra mim Vamos lá, me ajuda O Michel da Lua, vem Quem que gosta? Riva a mãozinha, por certo Ah, muito bem Vai lá, menino Me ajuda, viu? Que eu não tô sabendo da música, não Já, 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 já Negócemo! Não! Eita! 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 Na nossa festa A galera começa a dançar E já quando a mocinha pra cima Eu, embalagem, comecei a falar Aqui na nossa festa É o quê? A galera começa a dançar E já quando a mocinha pra cima E aí, batendo palmas Como toda a gata Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Felícia, felícia Assim vocês me matam Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu... Eita, deixa eu te pegar Eita, deixa eu te pegar Eita, deixa eu te pegar Eita Eu quero ouvir vocês cantando agora Aqui na nossa festa A galera começa a dançar E aí, e aí, e aí E já quando a mocinha pra cima Ei, ei, batendo palmas Com todo o povo a cantar Quem sabe canta Quem sabe canta Tô com saudade Tô com saudade Tô com saudade do beijo e do mel Tô com saudade Tô com saudade do beijo e do mel Tô com saudade do beijo e do mel No teu olhar carinhoso E o teu olhar carinhoso E o teu braço gostoso E o teu braço gostoso E passear o teu céu É tão difícil ficar É tão difícil ficar E o teu braço em você O teu amor é gostoso demais E o cheiro me dá prazer Estou com você Estou nos braços da paz Quero convidar o DJ Como é o nome do DJ aqui? DJ Q pra cantar comigo aqui A música, ela é um pouco antiga Mas é sucesso Todo mundo gosta Vamos lá Lepo Lepo, vamos lá Bailarinos daqui na frente, ó Tem que dançar Ah, eu já não sei o que fazer Tô por o pé rapado com salário atrasado Ah, não tenho mais pra onde correr Eu já fui despejar do banco Levo meu carro Agora eu vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora eu vou dizer a verdade Cegueiro é amor Com cumplicidade Eu não tenho carro Não tenho pé E se ficar comigo É porque gosta DJ Q Ah, 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 ah O Lepo Lepo É tão gostoso quando Ah, 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 ah O Lepo Lepo Cadê as palminhas? Será que ela vai querer, agora eu vou te dizer a verdade Se é dinheiro, é amor ou cumplicidade Eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta DJ Crew Ah, 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 ah O Lepo Lepo é tão gostoso quando eu Ah, 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 ah O Lepo Lepo E São José de novo Ah, 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 ah O Lepo Lepo é tão gostoso quando Ah, 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 ah O Lepo Lepo E quem gostou dá um gritão Boa salve de palmas do DJ Crew Tentamos muito agradar